Fala gurizada beleza hoje a gente vai fazer um petróleo rapaz e é o último vídeo a gente quase foi preso então não dá sorte eu vou sacar aqui eu não sei quanto que é o processador de petróleo mas eu vou pegar aquele 55 mil ali que tá na mão aí pronto porque você sabe que para processar você tem que pagar né até a licença de processamento de petróleo vou mostrar aqui no mapa passando o helicóptero aqui é o local onde a gente vai pegar o petróleo aqui a gente vai processar o petróleo e depois a gente vai ter que levar ele aqui ó oil trader que é aqui que a gente vai vender eu não sei quanto que vai dar isso no final caramba aquele último vídeo a gente tem sorte cara não ser preso hein muita 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 sorte também que eu falei que eu era um novato aqui no servidor mas eu sou mesmo o cara deu um desconto velho porque senão esse vídeo aqui eu vou fazer alguns cortes cara porque senão vai demorar muito né tipo pegar óleo processar e depois vender o vídeo vai ficar muito longo vou tentar deixar esse vídeo aqui entre 10 e 12 minutos eu acabei de dar uma porra de uma multa caralho 3 mil reais é caro pra caralho a multa aqui velho vai se fuder ah vai quase que eu esqueci bota o sinto aí filho vou ter que ficar olhando toda hora ali no radar no radar não no GPS pra ver se não tem radar nossa velho olha isso cara perdeu o playboy perdeu o playboy olha na cabeça shift B e se não der shift B vai tomar daitona no meio da testa rapá é pra dar logo é um aviso hein caralho alguém mandou apertar shift B velho se afaste da área de pvp não nos responsabilizaremos por qualquer morte nessa área aviso único atenção é a polícia se afaste da área de pvp não nos responsabilizaremos por qualquer morte nessa área porra o cara mandou botar a mão na cabeça agora tem que me afastar não entendi nada agora se afaste da área de pvp não nos responsabilizaremos por qualquer morte nessa área deixa eu consertar meu carro aqui vai se fuder cara porra apareceu mensagem muito de cara falando ali velho eu to achando que aquilo ali é tipo programado já velho aqui é um sabu não abra fogo estamos aqui para atendê-lo caso contrário correrá risco de sofrer uma advertência vou entrar nesse carro aqui vou vazar velho ai tem um helicóptero aqui velho dá até para roubar essa porra mas sei lá de quem é deixa eu vazar daqui caralho que susto cara eu achei que era alguém falando mas era porra de uma mensagem ali velho já foi botando a mão na cabeça já foi botando a mão na cabeça ah caralho velho que susto velho então porra agora eu quero fazer uma parada honestamente já vou ser roubado velho e aí chegamos aqui o negócio é o seguinte cara a gente não da segura aqui não aqui pode ter nego fitando nós esperando só para você precisa de uma ah não faz isso não cara puta que o pariu esqueci de comprar porra da picareta vai se fuder velho vai se fuder velho caralho então o mercado aqui vou ter que ir lá no mercado comprar calmei aí caralho aí caralho agora sim deixa eu trancar o carro aqui agora sim é só apertar aqui o botão ele tá pegando o petróleo vamos ver como é que é o símbolo do petróleo uma gotinha então já sabe né vou ficar pegando aqui o petróleo assim que eu encher a mochila e o carro eu volto aí ó já tô com a mochila full e também estou com o carro full já de petróleo mas antes cara vou dar uma mijada aqui deixa eu olhar para os lados aqui pra ver se não tem ninguém né não tem ninguém vou dar uma mijadinha aqui porque daqui a pouco caralho mas acho que eu tô passando mal cara tá muito amarelo tá agora agora a gente vai ficar vai ter que ir lá no processador o processador fica aqui deixa eu ver por onde a gente pode passar a gente pode seguir sempre essa estrada aqui e virar a esquerda deixa eu botar o gps deixa eu ver essa estrada aqui mesmo cadê meu carro essa mesmo só pegar aquela estradinha seguir sempre ela ó a próxima coisa tem que comprar um helicóptero fazer isso aqui com helicóptero acho que deve ser bem lucrativo que você faz muito rápido né pertinho é o processador local de venda é podia ter ido ele por cima opa meu trem que está erraziando é depois ali tem que ir uma coisa de gasolina ali embaixo ou eu vou logo deixa eu ver vou ali logo antes que acabe essa porra né tomara que não tenha ninguém aqui nesse caralho também ufa quase cago o carro para o carro filha da puta aí como é que é a parada aqui do posto o beleza 25 cara caralho o cara também você tem que selecionar o carro aqui ó fala que eu tenho 8 litros ele tem a capacidade de 45 então vamos ver quanto que vai ficar colocando 20 litros 20 litros 28 não dá sorte não vou botar vou botar ali os 900 a diferença ali tá bom 35 litros caralho gasolina aqui tá cara hein véi 35 litros 875 dólares é é vocês estão reclamando ainda né pagando 4 pila tá louco tá 4 pra caralho também 4 pila no litro aí encheu aqui agora bora voltar lá tomara que não tenha um fila da putinha lá véi não quero perder esse dinheiro que tá na minha mão não eu tô achando que vou ter que voltar na cidade epa eu vou ter que voltar lá na cidade pra pegar mais dinheiro cara eu não tô acreditando que é só isso aqui não por favor por favor não seja mais de 50 mil não seja mais de 50 mil 35 ufa 35 mil agora bora processar eu já vou marcar no mapa aqui o local pra vender que é aqui esse é o local que os cara fica o local onde a pessoa vende o pessoal não quer trabalho de liter processar não ele só quer o dinheiro e como eu fui quase preso no vídeo passado eu perdi minha arma então eu tô meio que fodido ah tem um sistema de XP acabei de ganhar 26 XP no servidor eu não sei o o propósito disso pronto processamos tudo deu 32 petrolinho agora bora vazar e vender essa porra é é estamos chegando aqui eu não tô muito confiante que a gente vai sair com o dinheiro aqui não velho é é a vida eu vim aqui olha o trader eu tenho isso aqui vamos vender todos 165 mil 165 mil cara petróleo petróleo você já imaginou com o helicóptero quanto que você vai tirar essa porra aqui pô pô tô só com um carrinho qualquer cara pode ser até um caminhão caminhão cabe coisa pra caralho dentro é um caminhão que tem a capacidade de 500 cara esse carro aqui meu ele tem capacidade de 60 então imagina porra tirar o dinheiro do caralho se bobear gente acho que eu vou pegar até um caminhão em vez do helicóptero deixa eu achar um posto aqui perto cara estou aqui onde tem um posto posto não um banco né que era safe bora lá tipo a área do hospital aqui ATM aqui deixou aqui no ATM vamos mil 184 mil depositar aí rapaz estamos com 489 mil se não fosse aqueles outros 75 né a gente já tava com 550 mil reais aí cara então o vídeo de hoje é isso aí cara espero que vocês tenham gostado deixa aquele like valeu e falou tchau 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 tchau